Mas pode arrastar com a bunda gostosão você e fica Sarra novinha no grau, vem rebalando o menino Sarra novinha Eu vou por baixo e tô com cima Sarra novinha no grau, vem rebalando o menino Biel Bandes, ou moral de baitaba Sarra novinha no grau, vem rebalando o menino Sarra novinha no grau, vem rebalando o menino Eu vou por baixo e tô com cima Sarra novinha no grau, vem rebalando o menino Eu vou por baixo e tô com cima Sarra novinha no grau, vem rebalando o menino Isso só de o verbar Eu tô com baixo e tô com cima Eu vou por baixo e tô com cima E.T.N. gravações Sarra novinha no grau Eu vou por baixo e tô com cima Sarra novinha no grau, vem rebalando o menino Sarra novinha no grau Eu vou por baixo e tô com cima Sarra novinha no grau, vem rebalando o menino Sarra novinha, fecha os olhos do menino Olha que eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Olha que eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Agora se prepare, vai E agora se prepare que Maria vai fazer, vai Enfinadinha, Enfinadinha, Enfinadinha Enfinadinha, Enfinadinha Enfinadinha, Enfinadinha, Enfinadinha Só Juveba Cabada de mulher bonita, rapá Olha que eu sou o seu João Quem tá solteira aí, levanta a mão Enfinadinha, Enfinadinha Enfinadinha, Enfinadinha Enfinadinha, Enfinadinha Enfinadinha, Enfinadinha Enfinadinha, Enfinadinha Enfinadinha, Enfinadinha Enfinadinha De só Juveba De só Juveba Juveba Juveba